O protocolo que hoje assinamos com a Soplast é um protocolo que eu diria marca um momento muito importante para a Universidade de Coimbra, porque é naturalmente um protocolo de colaboração genérico, de transferência de colaboração e transferência de tecnologia. Tem uma componente específica de elaboração de um demonstrador para ser utilizado no muito curto prazo, na feira da Anover e em feiras subsequentes, mas a particular relevância é que estamos aqui no cerne da utilização de alta tecnologia inovadora para aplicação, neste caso num mercado extremamente exigente como é o mercado da indústria automóvel. E portanto eu penso que isso é um marco para a Universidade de Coimbra. Para a Soplast, enquanto empresa nacional, com capital de 100% nacional, em 40 anos de nossa história, é a primeira vez que fazemos um protocolo como uma instituição de ensino e sobretudo na fase, a grande importância é na fase em que a indústria automóvel se encontra. A Soplast não se dedica exclusivamente à indústria automóvel, mas também a outros setores, mas sendo o nosso core business, efetivamente estamos numa fase de transição, acho que mais do que uma transformação da indústria automóvel, mas efetivamente uma revolução e a tecnologia que encontramos aqui na Universidade de Coimbra, concretamente no Instituto de Robótica, é claramente inovadora e identificámos-la com um potencial fantástico para o futuro. Este protocolo vai ser assinado entre a Soplast e a Universidade de Coimbra, é uma tecnologia inovadora sobre eletrônica elástica que tem várias aplicações na área de saúde e plásticos inteligentes. Neste caso específico, com a colaboração da empresa Soplast, vamos aumentar o valor acrescentado do mercado no setor de plástico e aumentar também a competitividade do setor plástico português nos mercados internacionais. É uma colaboração bastante importante para a empresa e também para a Universidade de Coimbra.